A filosofia de vida da bunda, bunda que bate na filosofia Se penso logo existo, se bunda logo ela desce Bunda que desce, vai subir, quando eu subir sobe meu brinquedinho Brinquedinho, brinquedinho, brinquedinho Raú, que rabete é essa? Ela incendeia o meu raciocínio Bumbum de elevador, grave chama, bunda desce Quando sobe ela dá chum Grave chama, bunda desce, quando sobe ela dá chum Raú Diretamente do Federal District WSM se marra na lombra da filosofia A filosofia de vida da bunda, bunda que bate na filosofia Se penso logo existo, se bunda logo ela desce Bunda que desce, vai subir, quando eu subir sobe meu brinquedinho Bunda que desce, vai subir, quando eu subir sobe meu brinquedinho Brinquedinho, brinquedinho, brinquedinho Brinquedinho Raú, que rabete é essa? Ela incendeia o meu raciocínio Bumbum de elevador, grave chama, bunda desce Quando sobe ela dá chum Grave chama, bunda desce, quando sobe ela dá chum Raú Música X X X X X Legenda Adriana Zanotto